Oi gente, então, se vocês perceberam aí meu novo iMac e ele é muito mais rápido para editar vídeos e todas essas coisas porque ele tem 4GB de memória RAM, se vocês verem. E tem 4GB de memória RAM e também vem com duas placas de vídeo já dentro que facilita mais editar os vídeos. Então, eu vou começar. Primeiro eu abro o seu After Effects e vou ensinar como reverter os vídeos, é a coisa mais fácil do mundo. Tá, vamos... Clique duas vezes para importar o seu vídeo. Calma aí. Tá, eu vou pegar... Tá, vamos pegar... Vou fazer o do... Vou fazer o zoominho caindo. Arrasto o seu vídeo para o New Composition. Tá bem, agora eu só vou... Eu quero que o meu vídeo termine ou meio que comece aqui. Então, eu vou apertar as coisas amarelo e arrastar e segurar Shift enquanto eu estiver arrastando para ele ir para a linha amarela automaticamente. Com o lado direito, você aperta nessa linha com coisa cinza aqui, aperta a linha com a praia. Esse aqui eu tô fazendo porque eu fiquei enrolando antes de fazer o filme para andar até o ponto de início. Aqui no final eu quero que ele termine. Aqui no final eu quero que ele termine. Eu quero que ele termine. Aqui, assim que ele caiu. Assim que eu caí. Segura um Shift que a gente fez antes. Talvez a gente não precise, mas eu tô fazendo isso porque eu quero que ele comece aqui e termine aqui. Então, agora vamos ver como é que tá. Tá, é simples. Agora vamos... A coisa mais... Agora é muito fácil. Agora você precisa para reverter. Selecione o vídeo. Reverte com o mouse direito. Vai em Time. The Time Reverse Layer. Pronto. Reverteu. Só isso. Mas se vocês verem de novo... Como eu disse, é muito fácil. Então, foi isso. Se inscreva no meu canal aqui em cima. E gostem do vídeo aqui embaixo. E... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, foi isso. Até o próximo vídeo ou tutorial. Até mais, gente. Valeu, gente. Tchau. Tchau.